Olá, eu sou o Matheus Lima. E eu sou o Thay Nara e está no ar o Dever em Casa News, o seu portal de notícias sobre educação no município de Cariacica. Thay, a notícia de hoje traz destaque para o CMEI Luiz Santiago Filho, que fica no bairro Campo Verde. Imagina só poder aprender sobre o Sistema Solar de forma muito criativa e divertida. Muito legal, né? Isso mesmo, Thay, é muito divertido. Olha só como os estudantes estavam interessados. Esse projeto foi realizado pela professora Eloá, no Grupo 5, e teve todo o apoio da pedagoga Gilmara, que entrou em contato com a gente aqui do Dever em Casa. Muito obrigado pelo seu contato, Gilmara. Através do livro O Menino e o Foguete, as crianças brincaram, viajaram e aprenderam sobre o Sistema Solar. Vamos ver algumas fotos e vídeos desse projeto sensacional. Tchau! 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 É muito gratificante ver o rostinho feliz de cada uma dessas crianças. Sim, Matheus, e o projeto não terminou na escola não, tá? Os estudantes visitaram o planetário da UFES e deram um show reconhecendo todos os planetas, acredita nisso? Ah, eu acredito sim, eles deram um show, tenho certeza. E que eles nunca vão esquecer essa experiência também. Nunca vão esquecer, gente. Parabéns a toda a equipe do CEMEIS, Luiz Santiago, o filho. O Dever em Casa News está chegando ao fim, mas se você quiser saber mais, é só ficar ligadinho aqui na nossa programação, que a qualquer momento estaremos de volta. Até já! Tchau!